Abre sua Bíblia comigo no livro de João no capítulo 13, Evangelho segundo São João no capítulo 13, versículo 18, a palavra de Deus diz assim, Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a escritura, aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim, estou lhe dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou, eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, Digo-lhes, que certamente um de vocês me trairá, seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele, Simão Pedro fez sinais para que esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe, a quem ele está se referindo, verso 25, inclinando-se, esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der esse pedaço de pão, molhado no prato, então molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, Iscariote, filho de Simão, tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele, o que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus, mas ninguém a mesmo entendeu, porque Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro, ele era o tesoureiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres, assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite, nós vamos estar ministrando sobre o seguinte tema, e Judas foi uma bênção, e eu escolhi de propósito esse tema, e você vai entender até o final da ministração, porque Judas foi uma bênção, um pouco de contexto, Judas foi sim um dos doze apóstolos, foi um dos doze, que seguiram Jesus durante os três anos de ministério, Judas dos doze apóstolos, ele era o encarregado das finanças, ele talvez seria, exerceria a função do tesoureiro, no ministério de Jesus, Judas acompanhou Jesus por três anos, vendo todos os sinais e prodígios que Jesus fez, vendo todas as maravilhas que o Senhor Jesus realizou, mas a Bíblia fala que a ganância, a Bíblia fala que, a natureza de Judas carnal, fez com que ele tomasse decisões erradas, com tamanha sujeira, com tamanha, algo que nem dá para expressar direito, estou procurando adjetivos, Judas vende o Senhor Jesus, ele entrega Jesus para os sacerdotes, o povo do Sinédrio, que estava perseguindo Jesus, para o matar, por conta de trinta moedas de prata, Judas vira o traidor, aquele que traiu Jesus, e a Bíblia fala lá na frente, que ele trai com um beijo, depois de presenciar tudo aquilo, depois de ser, acompanhar Jesus por três anos, Judas trai a Jesus, de tal maneira que a Bíblia fala, que o próprio Satanás, o diabo encarna em Judas, a Bíblia fala que, as consequências do pecado de Judas, foram tão severas e tão graves, que num certo ponto, Jesus fala que era melhor, que ele não tivesse nascido, depois disso, Judas, meio que sente um remorso, ele devolve o dinheiro, depois que Jesus já estava preso, depois que Jesus já estava sendo humilhado, e ele se enforca, ele suicida, e ele morre enforcado, pela sua ganância, ele trai, ele entrega, o mestre dos mestres, o senhor dos senhores, Judas talvez fosse ali, uma manifestação do próprio anticristo, alguém que se opôs, literalmente, a pessoa do senhor Jesus Cristo, coagido e agindo, debaixo do jugo, e da vontade de Satanás, e como o diabo não é criativo, ele não tem cartas, novas debaixo da manga, a mesma coisa que aconteceu com Judas, a Bíblia pronuncia que vai acontecer, quando o anticristo se manifestar, contra a igreja do senhor Jesus Cristo, contra o senhor Jesus, mas é interessante, que tudo que é colocado, na palavra de Deus, é colocado com um propósito, até a vida de Judas, nos ensina muito, sobre a vida cristã, e sobre viver o propósito de Deus, para as nossas vidas, será que Deus foi pego de surpresa, quando Judas o traiu? Será que Judas saiu do controle do senhor? A traição de Judas saiu do seu controle? Eu quero responder a essas perguntas, durante esses dois dias, através de alguns princípios, que aprendemos com a vida de Judas, e eu creio que Deus vai falar com você, eu creio que hoje, você vai experimentar a vitória, e a proteção do sangue de Jesus, através dessa mensagem, e na próxima quarta, você vai começar, continuar experimentando o agir de Deus, na sua vida, primeira lição, que eu quero compartilhar, algo que nós lemos, no primeiro versículo desse texto, o verso 18, Judas foi escolhido, por Jesus, ao contrário do que muitos pensam, quem escolheu a Judas, não foi homens, não foi o diabo, quem escolheu a Judas, foi o próprio senhor Jesus Cristo, que sim, era 100% homem aqui na terra, mas também era 100% Deus, era o próprio Deus encarnado, o Deus triuno, foi Deus que escolheu a Judas, e se você conhece algo, sobre o nosso Deus, é impossível que Deus erre, Deus não errou, quando ele escolheu a Judas, Deus escolheu a Judas, de propósito, João no capítulo 6, alguns capítulos atrás, o Senhor Jesus, ele repete isso, ele diz, que eu escolhi os 12, e ele já pronuncia, um deles, é o diabo, ou vai ser possuído pelo diabo, mas a escolha, foi de Jesus, e Jesus, não errou aqui na terra, Jesus nunca errou, e não vai errar, nós entendemos um pouco mais, naquilo que Paulo fala lá, no Romanos, no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 28, uma verdade, que nós cantamos, durante a ministração do louvor aqui, a Bíblia diz, que Deus faz com que todas as coisas, contribuam, para o bem, daqueles que amam a Deus, e daqueles que são chamados, segundo o seu, propósito, Deus tinha um propósito, para o Senhor Jesus, aqui na terra, Deus tinha um propósito, enviando o seu filho, o seu único filho, aqui na terra, o Senhor Jesus, passou três anos, aqui na face da terra, ensinando, nos revelando, a quem o pai é, a quem o pai era, e é, e sempre há de ser, e Deus enviou, o Senhor Jesus sim, para pagar o preço, dos nossos pecados, era projeto de Deus sim, que Jesus fosse crucificado, que Jesus morresse, a morte que eu e você, merecíamos, para que eu e você, pudéssemos ser a vida, que Ele merece, era projeto de Deus, que Jesus fosse crucificado, era projeto de Deus, que Jesus ao terceiro dia, ressuscitasse, vencendo, de uma vez por todas, a morte, se Judas fosse, interferir, atrapalhar, atrasar, o projeto de Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, e com isso, para toda a humanidade, o Senhor não permitiria, que Judas entrasse em cena, a Bíblia fala, nós vemos, baseado na palavra, que Judas foi uma manifestação, do anticristo, o próprio diabo, sim, apoderou, possuiu, a Judas, mas se Judas, fosse atrapalhar, através da ação do diabo, se o diabo, fosse atrapalhar, o projeto de Deus, Deus não permitiria, que ele entrasse em cena, Deus trabalha, em todas as coisas, para o bem, daqueles que amam a Deus, e para o bem, daqueles que são chamados, segundo o seu propósito, ele tem um propósito, para cada um de nós, como Judas, eu quero fazer um paralelo, entre Judas, e os problemas, que você enfrenta, entre os problemas, que você, não tem poder, ou não tem controle, sobre eles, seja uma traição, seja uma enfermidade, seja uma situação, financeira, algo que te pegou, de surpresa, se esse problema, for atrapalhar, Deus de cumprir, o propósito, que ele tem, para a sua vida, para a sua família, Deus não vai permitir, que esse problema, aconteça, Judas, foi escolha, de Jesus, os problemas, que eu e você, enfrentamos, são escolhas, de Deus, foi Deus, que causou o problema, foi Deus, que causou, a morte, de um ente querido, foi Deus, que causou, a enfermidade, foi Deus, que causou, uma traição, não, de forma alguma, Deus não é assim, não é na natureza, de Deus, Deus não é amaldiçoador, Deus é abençoador, o livro de Zó, nos exemplifica, melhor esse, conceito, que eu estou querendo, compartilhar, a Bíblia fala, que em um determinado, momento, o diabo, chega, até a sala, lá do pai, do senhor, de Deus, e ele vai, até Deus, pedir autorização, para atacar, a Jó, o diabo, precisa pedir, autorização, a Deus, para interferir, na vida, de um servo, dele, e isso, é algo, que nos dá, uma segurança, isso, é algo, que nos dá, uma paz, sem igual, Bíblia fala, que aqueles, que estão em Cristo, maligno, não lhes, toca, o diabo, só pode tocar, aquele que está em Cristo, com autorização, de Deus, e talvez, você não está entendendo, quão maravilhoso, é isso, mas, por exemplo, eu, estou tendo, a graça, o privilégio, de experimentar, a paternidade, meu filho, está com, um ano, e quatro meses, interessante, de ser pai, é que você, tem uma experiência, com Deus, quase todos os dias, porque a gente, pensa, se nós, que somos, tão imperfeitos, somos pais, imperfeitos, conseguimos, amar, aquela, criaturazinha, tanto, tanto, quanto mais, um pai, que é completamente, perfeito, imagina, só, alguém, vir, me pedir, autorização, para, bater, no meu filho, imagina, alguém, vir, com a cara, de pau, e falar, eu quero, bater, no seu, no Daniel, no seu nenê, eu quero, machucar ele, a primeira, coisa, que eu, ia fazer, com toda, silenceridade, é, é, bater, numa pessoa, dessa, eu, não sei, se, abater, mas, pelo menos, fazer algo, eu, ia fazer, aquela, pessoa, ia sofrer as consequências, e, depois, ia chamar a polícia, para prender ela, perdão, não estou incentivando, violência, mas, é a minha primeira reação, eu, que sou, imperfeito, tenho, todo esse, cuidado, e, esse, amor, pelo, meu filho, quanto, mais, o nosso pai, que está, nos céus, e, também, está, aqui, dentro, do nosso coração, que é, perfeito, e, nos ama, com amor, incondicional, é, por isso, que, você, tem, que, abrir, um sorriso, no seu rosto, é, por isso, que, você, tem, que, dar, glória a Deus, quando, quando, você, que, o diabo, precisa, pedir, autorização, para, o seu pai, para, interferir, na sua vida, dá, uma salva, de palmas, ao senhor, isso, é, para, dar, uma tranquilidade, a você, o diabo, para, te tocar, precisa, pedir, autorização, para, Deus, não, de perceber, que, algumas vezes, Deus, autoriza, algumas vezes, Deus, para, para, satanás, a primeira vez, a respeito, de Jó, você, pode, atacar, ele, mas, não, toque, nele, o diabo, foi, Jó, não, pecou, Jó, não, blasfemou, depois, o diabo, voltou, e, falou, para, Deus, se, eu, tocar, nele, ele, vai, te, negar, Deus, falou, você, pode, mas, não, tira, a sua, vida, muitas, vezes, Deus, permite, Deus, permitiu, que, Judas, se, levantasse, contra, Jesus, muitas, vezes, eu, que, sou, um pai, imperfeito, mas, amo, meu, filho, com, amor, que, eu, nunca, imaginava, que, poderia, sentir, eu, muitas, vezes, eu, deixo, uma, pessoa, meter, uma, agulha, nele, para, dar, uma, vacina, ele, chora, isso, me, mata, às, vezes, eu, tenho, que, segurar, a, perninha, dele, a, mãe, dele, chora, para, um, lado, a, gente, segura, ele, ele, esperneia, a, gente, vê, que, ele, sofre, com, aquilo, o, o, é, ele, para, vacina, a, gente, sabe, que, está, levando, e, ele, não, sabe, que, está, indo, ser, vacinado, ele, vai, todo, feliz, todo, animado, como, o, 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 matadouro, mas, quando, chega lá, é, tão, difícil, para, nós, mas, a, gente, deixa, alguém, ferir, ele, com, uma, injeção, não, porque, a, gente, quer, o, mal, para, ele, mas, porque, aquela, injeção, é, completamente, necessária, porque, aquela, injeção, é, para, o, bem, dele, muitas, vezes, Deus, permite, que, um, problema, venha, são, escolhas, do, Senhor, Deus, não, permitiria, que, esse, problema, acontecesse, com, você, se, ele, não, fosse, para, o, seu, bem, se, ele, não, fosse, para, o, seu, benefício, se, ele, não, fosse, completamente, necessário, para, moldar, o, seu, caráter, para, te, fortalecer, para, que, você, carregasse, a, bênção, que, ele, vai, derramar, sobre, a, vida, lembra, lá, no, Getsemane, Jesus, falou, pai, se, tem, outra, maneira, se, tem, com, outro, caminho, para, que, a, humanidade, seja, salvo, para, que, os, pecados, da, humanidade, se, se, pagas, se, possível, afasta, de mim, esse, cálice, mas, seja, feita, a, tua, vontade, e, não, a, minha, Deus, não, permitiria, que, ele, acontecesse, que, ele, entrasse, em cena, Judas, não, saiu, do, controle, de, Deus, Judas, não, saiu, do, de, Deus, você, acha, que, Jesus, não, sabia, que, Judas, iria, trair, sabia, ele, falou, muitas, vezes, um, de, vocês, é o, diabo, falou, para, os, doze, Jesus, pronunciou, naquela, noite, ainda, estou, falando, agora, para, depois, quando, acontecer, vocês, saberem, que, eu, sou, os, profetas, haviam, pronunciado, anos, atrás, que, um, dos, que, comecem, dar, pão, pão, com o, senhor, iria, o, trair, Deus, já, havia, pronunciado, Judas, não, pegou, Deus, de, surpresa, os, seus, problemas, não, pegaram, Deus, de, surpresa, eles, podem, ter, deixado, você, de, mãos, atadas, mas, eles, não, pegaram, o, seu, não, pegou, o, seu, Deus, de, surpresa, e, bíblia, fala, que, Judas, o, traidor, ele, executa, aquilo, que, ele, iria, fazer, Jesus, falou, o, você, tem, que, fazer, faz, faz, Jesus, sabia, o, ele, ia, fazer, na, semana, que, vem, eu, falo, um, pouco, mais, sobre, isso, sobre, um, soberano, sabe, o, vamos, fazer, mas, que, também, nos, deu, livre, arbítrio, e, a, bíblia, fala, que, Judas, vai, traz, Jesus, entrega, Jesus, e, Jesus, é, crucificado, o, diabo, se, encarna, em, Judas, faz, com, que, ele, venda, Jesus, Jesus, é, crucificado, Jesus, paga, pelo, meu, e, pelo, seu, pecado, aparentemente, falando, parece, Judas, foi, bem sucedido, talvez, Judas, pensou, que, os, planos, de, Jesus, haviam, se, acabado, o, diabo, talvez, fez, festa, com, seus, anjos, achando, que, Jesus, tinha sido, morto, o, projeto, de, Deus, para, o, homem, havia, se, acabado, mas, se, Judas, não, tivesse, aparecido, Jesus, não, teria, ido, para, cruz, se, Judas, não, tivesse, traído, Jesus, Judas, Jesus, não, seria, morto, ele, não, pagaria, pelo, meu, nem, pelo, seu, pecado, Jesus, ao, terceiro, dia, ele, não, venceria, a morte, de, uma, vez, por, todas, em, outras, palavras, no, final, da, história, Judas, contribuiu, muito, mais, com, o, de, Deus, para, Jesus, e, para, toda, humanidade, do, que, ele, achava, que, atrapalharia, Judas, contribuiu, muito, mais, comigo, e, com, você, do, que, ele, achou, que, atrapalharia, não, que, ele, quisesse, ele, era, um, nefasto, um, presunçoso, ele, traiu, a, Jesus, o, diabo, mal intencionado, querendo, nos, matar, roubar, e, destruir, o, agiu, através, de, Judas, mas, mesmo, Judas, mesmo, a, 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 do, diabo, não, saiu, do, do, Senhor, ainda, que, essa, situação, tenha, pareça, diabólica, o, diabo, está, atacando, você, parece, que, vai, te, destruir, deixa, eu, te, falar, algo, essa, situação, não, saiu, do, controle, de, Deus, Deus, estava, trabalhando, até, na, a, 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 de, Judas, na, traição, dele, na, a, 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 do, diabo, Deus, estava, manipulando, Judas, para, cumprir, o, propósito, na, vida, de, Jesus, Deus, está, manipulando, a, a, do, diabo, contra, você, Deus, está, manipulando, esse, problema, para, que, ele, acaba, te, acabe, te, abençoando, por, isso, que, o, tema, da, mensagem, é, Judas, foi, uma, benção, o, diabo, planejou, que, Judas, fosse, motivo, de, choro, para, eu, e, você, mas, Deus, entrou, na, história, e, transformou, de, tal, forma, que, Judas, foi, uma, benção, eu, quando, fui, compor, essa, música, fornalha, do, último, CD, do, pedras, vivas, eu, queria, fazer, uma, música, sobre, meu, testemunho, como, Deus, me, tirou, da, morte, como, Deus, me, restaurou, pensei, em, fazer, uma, música, de, milagres, pensei, em, uma, música, lenta, de, 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 choro, de, de, clamor, que, faz parte, né, para, exercer, para, levantar, a, fé, das, pessoas, mas, o, Espírito Santo, colocou, algo, no, meu, para, fazer, uma, música, feliz, porque, aquela, fornalha, aquele, problema, que, eu, passei, o, inimigo, intentou, ela, planejou, que, ela, fosse motivo, de, choro, para, mim, mas, Deus, agiu, na, história, de, tal, forma, que, aquilo, que, era, para, ser, motivo, de, choro, é, motivo, de, alegria, e, eu, quero, liberar, essa, palavra, para, você, aquilo, que, o, inimigo, planejou, que, fosse, motivo, de, choro, para, você, você, vai, olhar, para, atrás, e, vai, ser, motivo, de, gozo, de, celebração, de, alegria, em, nome, de, Jesus, se, você, crê, nisso, fica, em, pé, onde, você, está, segura, na, mão, do, seu, irmão, bem, forte, Deus, está, manipulando, Judas, que, você, está, enfrentando, e, ele, vai, acabar, te, abençoando, em, nome, de, fecha os corredores, diz assim, a ele, a ela, de, Judas, foi uma benção, não foi, porque ele quis, não, ele queria, acabar, com a tua raça, mas, Deus, entrou em cena, e, usou, até, os designos, dele, as intenções, erradas, de, Judas, para, te, abençoar, para, cumprir, aquilo, que, ele, tem, para, sua vida,